Ninguém, acho que não tem ninguém aqui com o nome Nani. Skye. Meu nome à noite é Jennifer, não é Nani, então deve ser pra mim. Que foi eu? E aí, senta lá, Nani, não sei, não sei seu nome. Você é agora meu bichinho de estimação, vou te colocar no potinho só pra mim. Hã? Eu tenho uma Gardevoir e eu tenho a Iron Man na minha parede como pôsseo, então sim. E eu tenho o Pikachu tomando chá. Qual que é o meu boss favorito de Undertale? Sans! Foram três pessoas. De cara! Eu não sou fã do Sans, eu só falo isso. Sans também. Malekin da voz delícia! Malekin da voz delícia! Ele tem uma voz... Ele tem uma voz sedutora. Ele tem uma voz... Que... Ska, Ska, peraí, sou eu que tomo... Ska, qual é o seu jogo favorito? Sou eu? Eu não sei se é eu! É você, você não sabe daqui. É que o nome dele é Ska, Ska. É, tá escrito Ska de Ska, em inglês, eu tô tipo, o quê? Ska? 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 Obrigado.